A manifestação dos motoristas de aplicativos começou bem cedo. Um grupo se concentrou em frente à base da Petrobras em Senador Canedo e depois seguiu para a Avenida Dom Manuel. Outro grupo foi para a Praça Cívica, em Goiânia. Dezenas de carros tomaram conta das ruas do centro da capital, deixando o trânsito bem lento. Eles protestam contra o preço alto dos combustíveis. Rodrigo é motorista de aplicativo há quatro anos e já não sabe como fazer para pagar as contas. Uma corrida da Uber é R$ 4,50. O preço da gasolina está girando em torno de R$ 5,50, R$ 5,49. Então, como que um pai de família vai alimentar seus filhos, alimentar sua esposa com preço abusivo do combustível desse jeito? Quem depende de um carro para ganhar o pão de cada dia reclama que as contas não fecham. Hoje você não consegue pagar suas coisas, não consegue dar manutenção do seu veículo, que é caríssimo hoje, né? Você manter um carro de alto padrão aí é muito difícil, está muito difícil mesmo. Se a pandemia não acabou, não tem um porquê a gente ter quatro aumentos de combustível durante dois meses praticamente, né? Só no ano de 2021. Então, vamos lá.